Oi gente, aqui é a da reciclagem, desculpa a minha saída, aqui acontece de tudo, muito bem, gente, eu vou encapar essa caixa, vou fazer um negócio aqui assim, moderninho aqui, legalzinho, tá? Então é o seguinte, pra mim fazer isso aqui, eu deixei, peguei uma tampa, medi da mesma altura daqui, tá? Ó, da mesma altura daqui, tá bom? Então aí você vê o que você mediu aqui, o que você colocou aí, você coloca aqui e risca. O que você colocou do outro lado, você vem aqui e risca com uma caneta, tá bom? Hum, pronto, riscamos, pegamos um estilete, muito cuidado, e vamos começar a dar um pique aqui assim, ó, cuidado pra você não sair fora, tá bom? Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e tira. Cuidado com o dedinho, tá amiga? Tirou. Pronto, tiramos, fecha que isso é um perigo. Aí, tirei do outro, tirei do outro, tá? Sempre você guarda porque serve pra fazer trabalhos. Isso aqui você, ajuntando, você faz um quadrinho, tá? Reciclando. Bem, aí, ficou assim, tá? Muito bem. Nós vamos, é, reforçar. O que é reforçar? Pegar fita crepe, tá? E se tiver algum papelão, alguma coisa que você queira reforçar, que você tenha aí, você põe no fundo pra reforçar. Porque dependendo do peso que você colocar aqui, é perigoso sair aqui. Peraí, gente. Por isso que demora os meus vídeos, entendeu? Porque eu vou ali no passo a passo mesmo, tá bom? É por isso que meus vídeos é demorado, tá, gente? Então, a gente vem aqui, ó. Pega aqui essas caixas. As caixas são de supermercado, tá bom? Você viu uma caixa boa lá, você vai lá e varte. Entendeu? Pega. Ó. Corta. Tem vídeos meus demorados aí, mas, olha, é muito bom, tá bom? Muito bom, muito bem. É explicadinho, tudo legal, tá? Como você reforçar uma caixa, tá? E nem aqui tem esse, isso aqui que já é da caixa. Então, a gente vem nesse sentido aqui, ó. Vem aqui no sentido do quadrado e corta, tá? Vem aqui e corta. Pra que isso? Pra reforçar a caixa. Vou tirar esse daqui, ó. Tem pessoas que estão achando que meu vídeo é demorado, tá? Então, eu vou começar a fazer vídeo mais assim, mais light, né, gente? Porque tá demorado meus vídeos. Ó, aqui você tira, porque ele foi amassado, esse papelão. Então, você vem aqui e você tira, tá? Ó, aí com isso aqui, isso aqui, vai, você vem aqui e tirou aqui, ó. Muito bem. Tá vendo? Ó, reforça, entendeu, gente? A gente reforça, tá? Reforça, tá? Reforça, tá? Então, não, 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 não vai dar pra entrar lá. Então, vamos tirar esse aqui. Aí a gente vai medindo e tirando, ó. Tem umas caixas boas em supermercado, caixas duras, tá? Se você não aguentar cortar, pede pro varedinho cortar. Ainda não deu, vamos tirar mais. Vamos tirar a parte que tá mais frágil. Ainda não deu, vamos tirar mais um pedacinho. Parece que o meu papelão cresceu aqui, gente do céu. Nossa vida. Eu tiro o foco de medo de estagar. Ui, ai. Deu pra cansar. É isso. Pronto. Dá trabalho, mas a gente faz. Muito bem. Isso aqui você coloca aqui, ó. E... Não precisa nem, nem de mexer mais, tá, gente? Só colocar coisa aqui, ó. Tá bom? Ó, pra não evitar de abrir, tá? E depois que as coisas tão aqui dentro que pesou, não vai soltar. Ó, faz isso. Tá bom? E corta. Prende bem, tá? Principalmente nessas aqui, ó. Ó, pende aqui. Ó, pende aqui. Segura bem aqui, assim, tá? Fica assim, ó. Pronto. É a mesma coisa que você comprar uma caixa aí pro lado, assim, sair e comprar uma caixa pra você, tá? Pronto. Muito bem. E esses dois pauzinhos, são cápulos de vassoura. Tira o plástico. Sabe, é aquele cabo de vassoura que você te joga fora, taca o portão pra fora? ou se senta na cabeça do filho e voa, tinha muitas coisas, tinha muitas coisas, a santa voava lá em casa então corta-se daqui, daqui aqui, ó, tá? então vai ficar bonitinho assim, então vai ser colocado aqui, ó, que viracinha, né? aí vem aqui e coloca-se aqui, tá? isso, só depois, nós vamos pintar isso aqui pegamos um tecido, tá? não sei se esse tecido vai dar, tá, gente? gente, eu sou super, assim, mal, mal, mal pra cortar tecido vixi, falta tecido, tá, pra mim, tá? aí pegamos, vou usar a maquininha pra esquentar vou usar a maquininha pra esquentar, vou deixar ela aqui, tá? assim, ó vou prendê-la aqui, assim, pra nem poder trabalhar muito bem, isso aqui eu vou deixar ali aí eu peguei esse daqui, gente, ó, tá? pra deixar a caixa bonitinha, ele é grosso, tá? aí, a gente vem fazendo, tá bom? a gente vem fazendo sempre deixando com que... aí, o que não der, você vai lá e corta então, vamos, é... começar a colar aqui, ó bom, aqui, tá? então, vamos lá, vamos começar aqui, vamos e vamos lá então, vamos começar aqui, ó a metragem do pano é o que der aí, tá, gente? a metragem, se você começar aqui, é o que vai dar eu vou fazer isso aqui e deixar uma beiradinha aqui, tá? depois a gente encapa então, vamos colar? muito bem você vem aqui, cola e deixa sobrar um pouco pra dentro aí, ó, faz isso e deixa uma dobrinha pra dentro tá? ó, essa dobrinha pra dentro aqui, também, tá? essa dobrinha aqui, também é, a gente vai cortar aqui, tá? então, a gente vai colar aqui, ó tem gente que pode ser que tenha um jeito mais fácil aí, tá? é, não sei, sei lá de repente, o teu jeito aí, amiga, dá certo, tá bom? mas, tô ensinando pra quem não, não sabe fazer, tá? o meu jeito, tá bom, gente? aí, vem aqui, ó e isso aqui, nós vamos cortar e dobrar pra dentro sempre deixando pra que fique pra dentro tá? aí, a gente vem aqui cola aqui, ó cola faz isso aqui, ó e vira aí, faltou faltou aqui, aí a gente faz a emenda, tá? e, então, o importante é que a gente, é faça isso daqui depois a gente recorta aqui e passa por baixo ah, deixa eu pegar o silicone aqui cola, aqui, ó cola minha maquininha tá esperando corpida olha, ó puxa 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 e o que não colou, a gente cola ó, que nem aqui aqui esfriou tá vendo, gente? é, tem silicone legal e tem silicone que não é legal eu peguei um silicone nossa tá assim um um problema tô até vendo se a minha maquina tá ligada ele não tá nem querendo sair ó tá ó e aqui nós vamos recortar tá aqui nós vamos recortar ó bem aqui assim a gente recorta bem aqui no meio vai até lá tá, ó vem porque a gente vai dobrar pra dentro tá bom aí deixa dobradinho aqui pra nós cortarmos aqui, ó assim e ele vai vir pra dentro aí aqui a gente corta esse bico, ó corta bem aqui e dobra aqui, ó coloca cola quente vira ele aqui, ó passa cola quente aqui aqui corte corte essas partes aqui colou colou dá um cortezinho aqui, ó aqui tá aí vem aqui corta aqui um pouco, ó e cola puxa e cola vem aqui e faz o mesmo aqui, ó passa pra lá e vem aqui aí ele fica dobradinho aqui, ó tá passa mais cola aqui deixa ele colado aqui não tem problema não, tá então ele fica assim, ó ó tá ele vai ficar assim assim aí a gente vem aqui cola cola aqui, ó tá vendo? muito bem e é essa essa parte aqui, gente nós vamos cortar porque deu certinho então essa a gente tira pra fazer essa frente tá porque aí ela vai ficar assim tá ela vai ficar assim então eu vou tirar aqui você corta um pouquinho mais pra dentro, tá pronto aí como essa vem pra cá tá então aqui é só tirar aqui, ó tirar essa daqui tá bom? aí a gente vem e termina aqui pode dobrar essa daqui pronto esse daqui pra gente fazer a frente aí a gente vem aqui, ó passa essa daqui pra dentro cola ó passa essa daqui pra dentro se não você teria que ir pondo por por partes tá ó vamos colar essa daqui também, ó deixa cair cola aqui tá gente ó pra ficar um negócio legalzinho ó bem coladinho mesmo tá aí vem aqui já cola porque tá frio a cola ela esfria aí a gente vem aqui dobra aqui ó dobra aqui e cola tá é passa cola quente aqui ó dobra com a mão como se fosse uma costura e cola tá cada um tem um jeito de fazer uma coisa se você acha que você tem o seu jeito fácil mas fica assim tá eu pra mim gente tá perfeito tá bonitinho ó agora aqui nós vamos dobrar não tem problema que faltou que sobrou pedaço tá a gente dobra dobra bonitinho aqui ó pra dentro tá ó e cola colou vem colando 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 amiga e vamos colando ó vamos deixar a coisa bonitinha vamos guardar as coisas no guarda roupa com caixa de papelão com reciclagem olha que gracinha tá vendo ó tá ó ó aí se orelhão ficou grande demais você corta tá não liga não liga não que dá tudo certo daqui a pouco a gente forra tudo isso daqui agora esse daqui é assim ó eu faço isto deixo pra reforçar tá ó e aproveito aquele pano ali e faço ó passa a cola aqui põe aqui pra dentro e pá colou pega mais cola quente porque cola quente com um pano assim vai bastante tá amiga ó dobra é se sobrou pano não tira não tá se você fala o que que eu vou fazer com esse pano aqui ué é se você não vai fazer nada você se você não vai fazer nada você pega e já deixa aqui na caixa pra reforçar é gente de vez em quando a gente dá uma paradinha que o tico e o teco às vezes não funciona tá é muita coisa na cabeça da gente tá bom então às vezes o tico e o teco dá uns probleminha mas não liga não viu isso passa dá e passa tá bom é vem aqui ó faz a costura seja uma boa costureira aí hein bom não me decepciona faz a caixetinha bonitinha aí ó aqui ó manda cola aqui olha vai ficar cheio de fiado porque o meu silicone tá um ele tá assim nossa não é bom nem falar com a boron que ou essa e não é que tá saindo bonitinha olha 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 que gracinha tá vai lá dar uma afundada ou se não você arranca cola se começar a encher o saco aí muito bem agora daqui aqui ó a gente começa de novo ó vem aqui cola de novo vamos lá pronto costurou né bonitinho aperta aqui tá se ficar alguma coisa assim vem aqui coloca um pouquinho a mais ó coloca e vai vir aqui agora ó tem que fazer amiga tem que fazer se não der certo você desmancha mais de novo tá ó ó que legalzinho ó ó aí você pega aqui assim dobra tá linda ó dobra ó tem muita criança aí tá gente que tá aprendendo também viu tem muita menininha esperta aí que gosta de aprender as coisas vem aqui ó certinho se sobrar alguma ponta que você tira vamos lá cola cola vem aqui e costura a gente chama isso aqui de costura tá gente se eu tenho máquina não tenho não gente não tenho não ainda não tenho não tenho máquina de costura não eu tinha uma eu fiz um monte de pano de prato errei acertei até que saiu uns bonito sabe deu umas pancadas na máquina porque eu achei que a máquina o problema era da máquina deixa minha cunhada ouvir isso ai meu Deus do céu agora já foi tá ele deu umas pancadas na máquina dela porque eu fiquei muito nervosa gente do céu ai ai mas deu certo então né agora eu já vou agora é só recortar aqui gente ó tá vamos recortar aqui ó direto diretão tá vamos lá faz isso 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 sobrou muito bem ai aqui a gente vai fazer os picotos aqui no meio ó não até lá embaixo tá dá um um time aí time é paradinha antes de chegar até lá no na curva da 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 alça da bolsa ai qualquer coisa que que faltar você põe este de silicone aqui já vai fazer na costura leva pra lá tá leva colou e traz pra 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 dentro quando você trouxer pra dentro vai ter essa sobra aqui então já corta já pega o silicone coloca aqui ó ó tá e vem segura peraí aqui ó passa cola gira passa cola aqui peraí queima o dentro da gente gente do céu peraí e todos que vierem pra cá pra cá ó todos que vierem pra cá fica difícil gente pra trabalhar de ponta cabeça porque peraí todos que vierem pra cá ó todos eles vão vir assim ó passa cola aqui aqui bem aqui na borda gira e cola aqui ó aqui aí cola ó eu não gosto de passar a tesoura porque ele gruda na tesoura não gruda lá aí vem aqui ó todas essas alcinhas ó gira e cola tá depois sobrou sobrou para e corta não precisa ter medo tá vem aqui ó esse canto vem aqui passa cola cola quente aqui vem com ele certinho e já vira aqui então todos que sobrarem assim não tem problema não porque você vai eu vou tirar isso daqui gente vou tirar mais um pedacinho porque ele tá me perturbando muito bem agora esse daqui ó deixa eu ver se vai dar vai dar deixa eu ver como tá aqui peraí vou tirar mais um pedacinho gente do céu gente do céu isso aí nós colocamos aqui viu que bonitinho ó tá olha só olha ó como que a titia faz as direitinho tá vendo tudo que ficou assim em com alguma alguma coisa assim sobrando gente que não colou vai lá e cola tá porque fica muito bonito tá bom vamos vir com uma cola aqui 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 já acabou pior pior que se a gente não vir logo esfria acho que o único jeito vai ser esse o pano tem que aproveitar esse pano gente então eu vou pôr aqui ó assim e vou colar ele aqui colando vem aqui cola ó e cola aí o que sobrou você vem aqui faz isso aqui ó assim e gira pra dentro ó vem aqui passa e gira puxa e coloca tá vendo que legal aí a gente vem aqui dentro e coloca ó tá viu que legal tudo na vida é um risco agora é o seguinte tá ó bacana né isso agora vocês aguardam que eu vou recortar um pedaço aqui e vou é encapar por dentro reciclar de culinária Betinha já volta por favor gente se inscreva aqui tá dá o seu like ajuda o canal crescer tá bom se você gosta do meu trabalho tá é viu que linda então é pra você guardar suas pertences dentro do banheiro escova secador hidratante shampoo pô é só pegar é só pegar aqui ó tchum pra quem faz crochê linha agulhas né coloca um monte aqui pra quem lida com pintura tintas pincéis paninhos tal e etc então tá tudo em mão dentro dessa gachinha tá tá então se inscreva no canal da Betinha tá bom é vamos levar um pouquinho na brincadeira né mas se inscreva no canal da Betinha tá legal dá o seu like ativa o sininho que fica aqui pede todas aí tá ok esse canal precisa crescer tá gente aí eu já volto com vocês reciclagem culinária Betinha voltando ó o daqui eu recortei olha assim o que que eu fiz peguei o tecido que você tem coloca por baixo coloca por baixo aqui vem aqui e risca aqui por cima do pano risca tá aqui o teu pano não tá coloca aqui a medida tem que tá certinha aqui ó aqui e aqui ó aí você vem aqui vem aqui risca aí você tira o pano dobra ajunta direitinho aqui e corta aqui aí você vê aqui se deu certo no comprimento tá isso aqui que eu tô falando ó ó o comprimento ó lá que legalzinho ó tá muito bem o que eu faço o que eu faço com este a mesma coisa tá vai lá o lado de fora recorta e cola tá e cola bonitinho vamos colar esse daqui que depois deixa eu recortar um pra vocês verem ó dois já foi recortado muito bem tá aqui ó o tecido então esse aqui que é da parede aqui essa parede que eu vou forrar eu venho aqui e corto do mesmo jeito tá venho aqui e faço isso ó tá dando pra ver né ó ó venho aqui e faço isso e corto aqui pego uma caneta aqui e faço assim ó assim ó pra não ficar esse sofrimento tá pronto corta aqui vem aqui e tira ó vai lá segue a caneta põe o pano lá tem muitos recortes tá não joga fora essas coisinhas porque te servem pra artesanatos tá bom nunca jogue fora esses maiores os menorzinhos você já já joga menos tampa de caneta tá pronto limpou tirou desocupou fecha a caneta pra cá e vamos lá e vamos lá nós estamos com esta parte aqui tá então nós vamos começar eu acho mais correto colar daqui tá começa a colar daqui ó já vai pondo aqui bonitinho ó tá e já acerta lá vem aqui coloca cola pega com a tesoura e aperta assim aí colocamos aqui cola aqui cola leva e acerta ó aí vem aqui desse lado que não colou cola lá cada cada caixa tem uma maneira de fazer tá se você tem uma outra maneira de fazer faça tá amiga desde que saia bonitinho assim tá que eu tô vendo que a sua saia mais bonitinha que a minha ah lá gente olha que gracinha eita mas hoje né colocamos aqui colocamos tá se você acha que tá com sobra demais traz mais pra trás tá ó você vem aqui e coloca a cola aqui coloca cola acertou vem aqui e cola e cola cola aqui ó tá vendo gente é assim o que sobrou aqui você tira depois tá vamos até tirar agora porque foi uma sobrinha que teve agora nós vamos colar o fundo passamos cola quente ó o fundo leva aqui sobrou um pouco também dá um pique aqui aqui também ó tá vendo nas bordas aonde olha que legalzinho tá ó muito bem agora nós vamos colar aqui ao lado já vou pegar o silicone vou ver aqui como que fica ó coloca a cola aqui cola vem aqui põe cola aqui ó deixa cair a cola leva e colou tá deixa eu ver uma coisa aqui gente não sei que tivesse desligado lá porque a minha maquininha tá gente péssima eu tenho outra mas eu não gosto bom vamos lá agora não vai ao caso vamos terminar o nosso trabalho sendo relevante que foi tudo costurado com cola quente descola não não descola deixa eu ver uma coisa aqui leva bem pra trás tá aí você vem com uma cola aqui ó ó cola já cola lá cola cola aqui olha que bonitinho gente que gracinha vem aqui coloca a cola vem aqui cola aqui ó porque no frio seca o silicone tá aí você vem aqui ele endurece muito fácil puxa aqui põe uma tesoura aqui assim pronto e vem e leva lá os lugares os lugares os lugares os lugares os lugares os lugares que nem ó todos esses fiozinhos de silicone quando você tira lugarzinhos que não colaram vem aqui e cola aperta com a tesoura aqui ó apertou tá tá vendo gente olha que bacana tá eu adorei a caixinha olha tá bom é você fala eu tenho dificuldade tem pega o teu pano vira o pano tá aqui vamos pôr o pano cor clara passo a passo demorado pega o teu pano coloca aqui dá licença gente coloca aqui retinho certinho coloca aqui risca risca aqui e risca atrás sempre com um pouquinho de folga o que é um pouquinho de folga bate um pouquinho mas não tão ajustada a caneta lá dentro risca certo riscou riscou pronto tirou a caixa tesoura recortou recortou colou lá no tecido risca risca colou aí cortou riscou tira corta passa passa a cola quente ou a cola que você tiver colou aqui o que você fez aqui você faz aqui o que você fez aqui você faz aqui aqui você recorta o tecido deixa ele dobradinho bonitinho pra não ficar feio o que é dobradinho dobradinho pra dentro se não der conta deixa retão mesmo não tem problema você vai aprendendo tá como que você vai deixando feio você vai aprendendo tá nossa elisabeth mas é assim é assim foi o que eu o que eu fui fazendo errado eu fui aprendendo tá gente então bonitinho e aí ai mas e a parte de dentro o que você fez fora você vai pôr por dentro tá ai mas ficou grande demais dobra o tecido ao meio e tira mais no fundo recorta e faça e aonde não colou cole olha que gracinha pra você comportar as suas roupas íntimas dentro do guarda roupa e coisa e tal e tal e coisa esses daqui ó é daqui aqui tá é cabo de vassoura tá daqui aqui ó ó tá você pode pôr um parafusinho daqui aqui e você pode pôr um parafusinho daqui aqui tá bom o que é o que cor você vai pintar eu vou pintar de dourado já eu volto com vocês reciclagem culinária Betinha já retorno com vocês eu peço por gentileza gente pra eu não parar tá eu peço pra vocês quem entrou e gosta do meu trabalho se inscreva tá bom dá o seu like e se inscreva no meu canal vou ficar muito grata se inscreva eu já retorno reciclagem culinária Betinha voltando spray eu quis o dourado tá eu estava batendo aqui pra sair a água os dois estão aqui tá uma sacolinha pra você virar ó então vamos lá se não tiver esse daqui pinte com este com o pincel agora nós vamos ter que virar tá a gente vira se você tem alguma coisa pra bater spray você que você precisa você coloca já debaixo do desses pauzinhos aqui tá gente esse é aquele que tá dando problema ele não tá soltando tá gente gente é é isso daqui tá ó ele vai secar reciclagem culinária Betinha já volta com você reciclagem culinária Betinha voltando olha gente tá vendo muito bem aqui é pra pôr um parafuso tá gente um parafusinho de cada lado tá então nós vamos eu vou colocar cola quente provisório pra vocês entenderem tá qual é a minha intenção tá aí você coloca suas linhas você coloca o que você quiser aqui tá bom coloca os seus pertences shampoo creme secador hidratante leva pro banheiro pega na alcinha aqui coloca um parafusinho eu vou eu vou colocar um parafuso tá gente e é assim colou olha gente olha tigracinha vale a pena vale né aqui você pode pôr suas tintas ó tem uma série de coisas que você pode pôr olha tudo vale a pena tá vendo ó aqui você pode pôr os seus pertences tá ó olha que legal ó tá aqui é da reciclagem culinária Betinha se inscreva aqui tá olha os vídeos quantos trabalhos tem aí tá bom é dá o seu like se inscreva tá eu vou ficar muito grata e eu agradeço muito por você estar aqui tá ok gente muito obrigado esse é mais um trabalho da reciclagem culinária Betinha tchau até a próxima